Eu sou o Anderson. Meus irmãos e eu gostaríamos muito de ganhar uma cesta de chocolate neste Natal. São muitos os sonhos. Mas isso é o que a gente deseja este ano. Feliz Natal! Realizar sonhos é mais simples do que você imagina. 2011. Todos os sonhos serão verdade. O que você imagina.